E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como colocar o Google como navegador padrão do seu PC. Então, a gente vai colocar o Google Chrome, que é o navegador do Google, como navegador padrão no seu computador. Atualmente, o Google Chrome não é o meu navegador padrão do meu PC. Eu estou utilizando o Firefox, né? Então, ele está como padrão durante esse momento. Então, eu vou mostrar para vocês o passo a passo para você colocar o Google como esse navegador padrão ou, para caso você queira confirmar se ele já é o padrão, eu vou te mostrar o passo a passo, tá? Primeiramente, o passo a passo a gente vai fazer ele todo pelo próprio navegador Google Chrome mesmo. Esse tutorial funciona para o Windows 11, Windows 10, Windows 8, porque a gente vai fazer o procedimento todo pelo navegador, tá? Então, já abri aqui, já deixei aberto o Google Chrome. A gente vai fazer o seguinte aqui. Você vai clicar nos três pontinhos aqui na lateral, para a gente abrir essa caixinha suspensa aqui e para a gente poder também acessar as configurações do programa. Vamos clicar em configurações. Ele vai te redirecionar para outra página, onde vai ter o seu e-mail, etc. E aqui na lateral, a gente tem algumas categorias. A gente tem aparência, mecanismo de pesquisa e a penúltima opção é navegador padrão. Então, é nessa opção que a gente vai verificar se ele é o seu atual navegador padrão e se não for, que a gente vai conseguir também colocar como navegador padrão, tá? Então, clica nessa opção. E aqui, ó, navegador padrão. Fazer do Google Chrome o navegador padrão. E a gente tem aqui um botão tornar padrão. Então, eu vou clicar nesse botão, ó. Ele vai abrir as configurações do meu computador. Eu vou ter que procurar o programa aqui. Então, eu vou procurar o Google Chrome. Ó, Google Chrome. Clico em cima dele. E aqui, ó, eu vou ter definir padrão. Clico aqui. Beleza. Agora, o Google Chrome é o seu navegador padrão. Então, se você voltar lá para o navegador, fechar e abrir de novo, entrar na mesma página, você vai conseguir ver que o navegador Google Chrome vai passar a ser o seu navegador padrão do computador, tá? Então, é claro, galera, que você pode fazer esse procedimento aqui entrando direto pelas configurações do seu computador. Mas aí, difere um pouquinho se o seu Windows 10, Windows 11. Assim, fica mais fácil porque ele já te direciona para a parte certa nas configurações onde você vai deixar ele como padrão, tá? Então, assim, é mais fácil de você fazer. No mais, é isso. Quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like e a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!